O espaço esportivo é comandado pela grife do esporte piauiense, Dídimo de Castro. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu Campos, Eli. Boa tarde. Torceda piauiense, vamos destacar, Amadeu, hoje quatro fatos relevantes, importantes, significativos, deste mês de dezembro, fechando a temporada, para o esporte piauiense a nível nacional. A campanha riverina rendeu ao tricolor, além da classificação para a Série C, a base da seleção brasileira da Série D, escolha feita pelo público. O River colocou quatro jogadores na seleção do Campeonato Brasileiro Série D. Quais foram eles, Dídimo? O goleiro Nailson, o zagueiro índio, tivemos também, pelo time tricolor, o Amarildo. Está lá, né? A seleção da quarta divisão. O Amarildo, inclusive, foi escolhido com a maior votação, o melhor jogador do campeonato. Mas ele foi mesmo. E mais o índio, né? O zagueiro, o Amarildo Rogério, do meio campo. Quatro jogadores tricolores na seleção. Foi o time que mais mandou jogadores para a seleção da quarta divisão, né? Exatamente. E ainda cedeu quatro jogadores muito bem votados, que ficariam na seleção B. Mais quatro. Fabio Tote, Rafael Araújo e Júnior Xuxa. Reflete-se da boa campanha do Galo. Inegavelmente, a torcida riverina espalhada pelo Brasil ajudou nisso, hein? Isso. Na conquista. Um outro fato importante, a Bruna, aquela jogadora do Tiradentes, nós mostramos aqui o gol, e ela recebeu o título de altura do melhor gol do campeonato brasileiro. E ganhou, inclusive, um prêmio de cinco mil reais. A solenidade foi lá em Natal, no Rio Grande do Norte, ao lado da seleção brasileira de futebol. A Bruna é a mais baixinha ali, né? A Bruna é do lado direito aí, a que tá no meio aí, é a Andressinha. Tá aí a Bruna. É, a Bruna recebeu um chequezinho, bom. Ó ela aí, ó. Além de ter aí a medalha, um cheque aí de cinco mil reais. Parabéns pra ela. De prêmio pra Bruna. Vamos ver se ela repete na Copa do Brasil, que vem aí, com o Tiradentes. E mais, Luiz Carlos, é um piauiense de picos, tem 30 anos, ele trabalhava com bandas, inclusive, trabalhou com Franco Aguiar, e teve um problema de saúde, mas trabalhou aqui, como atleta paralímpico, ele ganhou o prêmio de o melhor do ano no Brasil, em votação popular também. Parabéns pra ele. Ele é de picos, mora em São Bernardo do Campo, São Paulo, e vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, hein? É piauiense lá, no Rio de Janeiro. Coisa boa. E ainda tivemos o River, que ficou em 22º lugar, em média de público, na cidade de Teresina, entre 100 equipes do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ficou na frente de time da primeira divisão. Do Santos de São Paulo, por exemplo, dos representantes de Santa Catarina. Olha aí. Ficou à frente do Botafogo do Rio, da Série B. Então a torcida... O Galo se zangou com isso, mas é verdade. O Galo levou mais torcedor pro estádio do que o Botafogo do Galego, rapaz. Levou. Então, realmente uma performance espetacular da torcida Piauiense. É a conquista nossa. Dando ao Rio uma posição destacada em plano nacional. Ótimo. Agora vamos esperar que no dia 31, a Cruz Nonata vá pro pódio na São Silvestre, né? Pra fechar isso. É. Não é, Madel? Fechar este ano brilhante para o esporte Piauiense, que foi o ano de 2015. Um abraço, Dígico. É isso aí. É isso aí. Uma...